Música Olá meus irmãos, vamos continuar com a nossa série dessa semana que estamos fazendo todas as manhãs olhando para o texto de Hebreus 12 e vendo que disciplina é para a vida essa é o propósito de Deus com a disciplina hoje eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Hebreus 12 onde nós estamos, mas aí a partir do versículo 7, vamos até o 11 diz assim suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submetermos ao pai dos espíritos para assim vivermos nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhe parecia melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem e para que participemos de sua santidade nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados em nossa cultura aqueles que são conhecidos como os pais verdadeiramente amorosos são aqueles pais que são permissivos que não são daqueles que proíbem o filho de fazer alguma atividade, alguma coisa são aqueles que não corrigem fisicamente os seus filhos tudo isso para evitar que os seus filhos sofram agora, quando a gente olha para o nosso texto aqui nós vemos que Deus disciplina os seus filhos porque ama e Ele repreende, Ele corrige fisicamente Ele deixa os seus filhos sofrerem qual será aquela visão de paternidade que está correta a do mundo ou a da Bíblia, a do nosso Deus certamente é a do nosso Deus, do nosso Senhor enquanto alguns pais são permissivos demais nós também enfrentamos o problema com pais extremamente agressivos gritam de maneira desrespeitosa com seus filhos são violentos estão sempre irritados agora, quando nós pensamos no nosso Deus Ele não é assim mas Ele sempre disciplina os seus filhos em amor sempre visando o bem dos seus filhos nunca por raiva, por ódio, por vingança mas justamente porque Ele nos ama e sempre nos levando a entender porque Ele está nos disciplinando porque Ele tem um propósito maior com tudo aquilo observe que aí o nosso texto está fazendo um contraste entre a disciplina de um pai terreno e o do nosso pai que está nos céus agora isso não é motivo para não quer dizer que a Bíblia está condenando a disciplina então é motivo para nós como pais que somos pais não disciplinarmos nossos filhos pelo contrário está elevando exaltando o papel da disciplina dos pais que corrigem então os seus filhos agora a questão aqui é que a disciplina de Deus se a disciplina dos pais faz bem a de Deus mais ainda por causa que essa disciplina está vindo de um pai perfeito nossos pais eles nos corrigiram ou nós como pais corrigimos nossos filhos às vezes como a gente acha com todas as nossas limitações com todos os nossos defeitos com os nossos pecados infelizmente agora quando nós pensamos a disciplina da parte de Deus não tem esse risco nosso Deus Ele é perfeito o nosso Deus Ele é infinitamente eternamente santo e justo se a gente respeitava os nossos pais quanto mais então ao nosso Deus nós devemos certamente temê-lo Deus Ele disciplina porque Ele nos ama Ele disciplina os seus filhos a disciplina é dolorida mas nós não temos que deixar às vezes que as nossas experiências às vezes com os nossos pais familiares qualquer coisa do tipo venha nos fazer olhar para a disciplina de uma maneira negativa de fato às vezes pode ser que a gente tenha passado por algumas experiências frustrantes tristes na nossa relação terrena mas quando nós pensamos com o nosso Deus que está nos céus Ele é perfeito como disse Ele é extremamente santo e Ele disciplina quem Ele ama o fato de Ele disciplinar é uma demonstração de amor significa que somos filhos Dele e devemos ter sempre em mente que Deus nos disciplina porque Ele quer nos levar à santidade então Ele quer fazer que nós possamos usufruir da verdadeira vida disciplina é para a vida tenha isso em mente ainda que doa se alegre porque Deus te ama Deus te abençoe meu irmão no seu dia diante de todos os seus desafios